Então, essas coisas de criança são bem engraçadas, né? Porque as crianças começam a fazer algumas elucubrações, a criança tem 4 anos e ela tava querendo saber como, de fato, o bebê saía da barriga. Eu vou mostrar um videozinho aqui pra vocês, antes de eu dar a minha explicação, que é um video, na verdade, pra mães que estão gestantes, pra poder elas entenderem o que é dilatação e o que é apagamento do colo. Mas eu acho que pode ser uma experiência interessante pra fazer com crianças, pra que as crianças consigam entender como se dá o processo. Eu vou colocar a menina falando rápido, porque o que interessa não é o que ela tá falando, mas sim vocês visualizarem o negócio. Então, tá vendo? Então, aqui, tá vendo? O que ela fez? Ela pegou uma bola de encher e ela colocou uma bola de ping-pong dentro, tá? E aí, o que ela tava mostrando no início do vídeo? Ela tava mostrando as contrações de Braxton Hicks, são aquelas contrações que a gente tem ao longo da gestação e que não fazem mudança nenhuma no colo. Depois, ela vai mostrando a contração, de fato, efetiva e aí vai mostrando como o colo, que seria essa partezinha aonde a gente enche o balão, como ele vai diminuindo, tá bom? E aí, depois, ele vai mostrando que depois que ele chega no final, ou seja, o colo diminuiu completamente, ele começa, ou seja, ele apagou, ele começa a dilatar pra poder o bebê sair. Então, isso é uma maneira interessante, eu vou deixar ele, pode passar. Pode passar. Tá vendo? Tá vendo? Ela tá falando rápido porque... Não interessa muito o que ela tá falando pra gente, tá? Tá vendo? Aí ela vai fazendo assim, aí ela consegue ir contraindo o útero com a mão dela e aí vai mostrando como que o bebezinho vai dilatando o colo do útero da mãe, que o útero seria toda bola e o colo do útero seria aquela partezinha menor, né? Você não precisa explicar tudo isso pra uma criança pequena. E aí, depois, de fato, consegue o bebezinho sair de dentro da bola, né? Depois que há a dilatação total. Então, na verdade, é uma experiência que você consegue fazer com a criança. Eu tentei fazer lá em casa e eu acho que a minha bola era muito grande e não deu muito certo, não. Mas antes de mostrar pras crianças, façam vocês sozinhas pra poder mostrar pra ela como é que funciona. Ela vai ficar achando que estoura a barriga da mãe, né? Criança é concreta assim, né? Então, primeiro, antes de mostrar essa coisa pra criança, é interessante aproveitar essa pergunta e explicar pra ela que o bebezinho, quando vai parar na barriga da mãe, esse processo é um verdadeiro mistério. E aí você vai falar, Ah, Samia, você tá mentindo pra criança, porque não é um mistério. A gente sabe como é que acontece. Não. De fato, é um mistério. Você, nem eu, sabemos como é que a alma humana vai chegar dentro da barriga de uma mãe. A gente não sabe como é que se dá. A gente não sabe como é que a alma humana se junta ao corpo da célula materna e a célula paterna e dá origem a uma vida. Quantas tentativas acontecem de junção entre a célula feminina e a célula masculina e não se dá uma vida. Então, a gente não sabe, de fato, como aquilo acontece. Aquilo, de fato, é um mistério. E esse mistério é um mistério, como a gente falou na aula, é um mistério de amor. E é interessante que a criança dê um clique pra isso, né? Porque, como eu falei, isso vai ajudar a gente a explicar muitas situações, né? Que é óbvio que normalmente a gente explica que a criancinha vem do amor entre a mãe e o pai, mas há um amor que é anterior a esse, né? Um amor que é anterior a esse e que faz com que ela venha à existência e que escolheu ela no meio de tantos óvulos, no meio de tantos espermatozoides. Juntaram esses dois pra dar ela e não outra pessoa. Independente da circunstância em que ela tenha nascido. Se ela nasceu de um abuso sexual, se ela nasceu de pais que tiveram uma relação e nunca mais se encontraram, se ela nasceu, enfim, de situações as mais diversas possíveis. Então, é interessante que a criança tenha isso na cabeça. Que ela veio a partir de algo, de alguém com A maiúsculo que deu a vida a ela. Que a escolheu e que colocou ela no mundo. E ela tem um grande papel no mundo que ela precisa desenvolver. Então, é importante que a gente dê essa dimensão. Aproveite essas perguntas que as crianças fazem pra dar essa dimensão da vida humana. O aparecimento de um bebê na barriga de uma mãe, ela é um mistério, de fato. A gente aproveitar essas coisas pra explicar pra criança. Assim como é um mistério, o momento em que o nascimento se dá. Uma mãe, quando tá grávida, ela não sabe quando que ela vai entrar em trabalho de parto. A verdade é essa. A gente não sabe quando um bebê vai nascer. Apesar de hoje em dia ter cesárea, a gente decidir quando isso acontece. Assim, o parto normal não é assim que acontece. A gente não sabe em que momento a gente vai entrar em trabalho de parto. E isso também é um mistério. E o nascimento em si é uma coisa misteriosa. É uma coisa impressionante. Como o próprio organismo da mãe acaba expulsando esse bebê no momento em que ele está pronto pro nascimento. Então, a gente pode explicar isso pra uma criança de 4 anos. Explicar que o bebê apareceu na barriga da mãe por um mistério. Que o momento do nascimento é um mistério. A gente envolver isso com uma fantasia que pode estimular o quanto a criança é amada naquela família. O quanto a gente esperou pela chegada dela. Como é que foi a preparação pra chegada dela. Como é que foi o dia da chegada dela. Então, isso acontece muito. E as crianças adoram, né? Saber que momento, como é que foi o dia que eu nasci. Como é que foi, como é que não foi. Como é que estava a mãe, como é que não estava o pai. O que você sentiu, o que não sentiu. Então, essas coisas vão alimentando o imaginário da criança. E vai fazendo com que ela ordene a sua afetividade. Então, a gente pode explicar a sensação que a mãe teve ao vê-la a primeira vez. Como é que foi quando os irmãos a receberam pela primeira vez. Então, isso tudo, a gente vai ornar o nascimento. Essa saída do bebê da barriga para o mundo externo com coisas elevadas. E não com, ah, então, sabe o que é? Existe um orifício da mãe que se chama vagina. Então, a cabeça da criança passa por ali e é assim que se dá. Pronto, acabou. Entendeu? Então, a gente... É isso que eu falei. Qual é a nossa visão da origem da vida humana? Qual é a nossa visão da chegada de um bebê? Então, a gente precisa estimular a nossa imaginação. Pensar nessas coisas para a gente ver qual é a melhor maneira de a gente falar para os nossos filhos. Tá bom? Tchau. Tchau.